Se minha vida é louca, essa bandida é mais louca E quer tá na minha rotina em qualquer lugar De piercing na boca, de bubu na sua roupa Bulando mais uma bomba pra nós carburar E ela fala que pula na bala e descarrega a nove Pelo nosso amor minha princesa mata e morre Mas o seu desejo é me ver fora do coin Mas o seu desejo é ver eu largar bloc Nas voltas que o mundo vai Caminho do crime às vezes não tem volta Sei que vale muito mais Eu e minha mina desfrutando da melhora Nas voltas que o mundo vai Caminho do crime às vezes não tem volta Sei que vale muito mais Eu tô suave De evoke black a bandida sabe Que nós dois combina tipo Bonnie e Clyde Roubando de assalto a cena do baile Oitão carregado contra a maldade De evoke black a bandida sabe Que nós dois combina tipo Bonnie e Clyde Tomando de assalto a cena do baile Se minha vida é louca Essa bandida é mais louca E quer tá na minha rotina em qualquer lugar De piscina, boca, de bubu na sua roupa Bulando mais uma bomba pra nós carburar E ela fala que pula na bala e descarrega a nove Pelo nosso amor minha princesa mata em boy Mas o seu desejo é me ver fora do COI Mas o seu desejo é ver eu largar a GOK Nas voltas que o mundo vai Caminho do crime às vezes não tem volta Sei que vale muito mais Eu e minha mina desfrutando da melhora Nas voltas que o mundo vai Caminho do crime às vezes não tem volta Sei que vale muito mais Eu tô suave De evoke black a bandida sabe Que nós dois combina tipo Bonnie e Clyde Tomando de assalto a cena do baile Oitão carregado contra a maldade De evoke black a bandida sabe Que nós dois combina tipo Tony e Clyde Tomando de assalto a cena do baile Oitão carregado contra a maldade Oitão carregado O 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 É o WG Splash Funk, tá bom?